O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que será que eu vou encontrar? O que será que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três, e um. Achei! O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que será que eu vou encontrar? O que será que será que eu vou encontrar? É um, é dois, é um, dois, três, e um. O que será que tem dentro dessa caixa? O que será que tem dentro? Eu não sei não. Pra descobrir o que pode ter lá dentro, agora eu vou botar a minha mão. O que será que será que eu vou encontrar? O que será que será que eu vou encontrar? O que será que eu vou encontrar? Vamos começar mais uma aula? Peguem o livro de vocês. Já? Agora vocês vão abrir o livro lá no letrar com o nosso mascotinho roxo. Vamos lá? Página 24. Todo mundo acompanhando a Tia Branca. Muito bem, meus irmãos, nessa atividade, nós vamos completar os nomes de alguns animais que vivem na savana africana. Nós temos aí oito animais. Qual é o primeiro animal? Muito bem! A girafa. E a girafa começa com qual letra? Isso aí! Com a letrinha G. G, I, G. F, A, R, A, F, A, F, A. Girafa. Certo? Nós temos depois o segundo animal que começa com a letrinha R. Isso mesmo! O elefante. Depois nós temos o animal que começa com a letrinha R. Rino-cer-on-te. Rino-cer-on-te. Agora nós temos o animal que começa com a letrinha Z. Z-bra. Letrinha Z do animal zebra. No próximo animal, é o animal que começa com a letrinha B. Búfalo. Búfalo começa com a letrinha B. Agora nós temos a pantera. Pantera começa com a letrinha P. Gorila. Gorila começa com a letrinha G. Igual a da girafa. E suricato, que começa com a letra S. Vocês irão escrever o nome desses animais. Certo? Na segunda atividade, nós temos a palavra leão. Quantas partes tem a palavra leão? Quantas vezes eu abro a minha boca para falar a palavra leão? Muito bem! Duas vezes. Leão. Então, coloque o número 2 dentro do quadrado. Você conhece outras palavras que terminam com a última parte da palavra leão? Qual é a última parte da palavra leão? leão. Vamos ver? Leão. 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 A última parte é o... ã. Qual outras palavras vocês sabem com esta sílaba? Leão. Leão. Pode ser pão, mão e avião. Essas são algumas palavras que terminam com a sílaba am, certo? Escrevam aí, já, agora nós vamos para a página 25, aqui ó, nesta página, com os olhos e os ouvidos na história, mais uma história com o leão, nós temos aí uma tirinha, vamos ler? Só que essa tirinha é diferente, não tem palavras, somente imagens, o que vocês estão vendo aí, ó, o que o leão está fazendo no primeiro quadrinho? Hum, ele está, parece que ele é em algum lugar, né gente? E no segundo, o leão levou um susto! E no terceiro quadrinho, ele saiu correndo, o que será que esse leão viu, gente? Gente, peguem lá, a figurinha do último quadrinho, vocês vão tirar e vão colar para completar a história. Olha, o que é que vocês estão vendo aqui? Qual foi o desfecho desse mistério? Apareceu uma ovelha! Gente, o leão ficou com medo de uma ovelha? Hum, e então, de quem o leão fugiu? Muito bem, da ovelha, vocês irão fazer, caprichar nessa aula. Um beijo, até a próxima! Agora é com a tia Helena. Meus amores, vamos continuar com a nossa aula, vamos lá? Vocês irão pegar o livro, desenhar e irão abrir na página 14. Vamos lá? Nessa página 14, meus alunos, nós iremos estudar sobre as bonecas matrioscas. Quais são essas bonecas? Essas bonecas são típicas da Rússia e elas são talhadas em madeiras e pintadas por motivos campestres e cores vibrantes. Campestre são os elementos que vêm do campo com as flores, folhas. Entenderam? E o que vocês irão fazer? Vocês irão completar desenhando uma boneca que está faltando nesse espaço. Depois, meus amores, vocês irão desenhar estampa para colorir uma matrioscas. Vocês irão desenhar, entenderam? Não se esqueçam que vocês irão usar os elementos do campo. Quando terminar, vocês irão pegar o encaixe de vocês, esse encaixe de uma matrioscas e irão fazer desenhos e colorir na sinueta desta boneca. Vocês entenderam? Muito legal essa aula, né? Meus amores, bom final de semana para vocês. Um beijo. A tia Lênia, a tia Benito, estamos com saudade de vocês. Até as próximas aulas. Tchau! Tchau! Tchau!